Hoje o Produtor Quer Saber vai falar de gestão e inteligência territorial. Vamos conhecer então o trabalho da Embrapa Monitoramento por Satélite, que tem contribuído e muito com o setor agropecuário brasileiro. E quem vai contar tudo para você é o chefe-geral da Embrapa Monitoramento por Satélite, Evaristo Eduardo de Miranda, que está aqui com a gente ao nosso lado. Bom dia, Evaristo, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Então vamos começar explicando para quem está em casa o que faz então a Embrapa Monitoramento por Satélite. A Embrapa Monitoramento por Satélite não trabalha com boi, não trabalha com variedade, com semente, não trabalha com máquina, não lida com doenças, com enfermidade, com questão genética. Ela trabalha com o território da agricultura, ela acompanha como a agricultura ocupa o território do Brasil. E a agricultura brasileira é muito dinâmica. Tanto ela muda o uso das terras, ela expande área, ela retrai área. E para isso a gente usa ferramentas modernas, porque senão não tem jeito de você acompanhar. Nós não temos censo desde 2006, a gente não tem censo. Então a gente tem que se valer de recursos modernos para tentar dar ao ministro, aos atores do agronegócio, aos produtores, às associações de produtores, números, dados sobre como está indo a agricultura brasileira. Agora, o avanço da tecnologia, ela ampliou o acesso de dados? Muito, ampliou muito. Assim como houve uma privatização da telefonia, que hoje é tudo privado, antigamente era o governo que fazia isso, assim como houve privatização da energia também, que antes era o governo que fazia tudo, houve também uma privatização dos satélites. Hoje você tem mais de 400 satélites de interesse para a agricultura, que a gente trabalha. A maioria deles, a imensa maioria, são todos privados. Com isso o preço das imagens caiu bastante, o acesso melhorou, o atendimento melhorou. Então nós temos muito mais imagens, muitas imagens gratuitamente, e outras de alta qualidade, que tem que pagar, mas isso facilitou muito a nossa vida, muito mesmo. Agora, Evaristo, mais dados aí demandam também mais análise de informações. A Embrapa está preparada para essa demanda também? Essa é uma boa pergunta e até nos permite dizer por que inteligência territorial, né? Porque não se trata só de ficar juntando, empilhando informações, né? Não, você tem que analisar, você tem que interpretar, você tem que saber o que aquilo significa, né? Agora há pouco, quando eu chegava aqui para gravar com vocês, alguém me falava dessa questão de fazendeiros que estão invadindo áreas indígenas, estão com fazendeiros da área indígena. Falei, não, eu tenho mais satélite e tenho isso daí desde 1985, essa área. Não, a área indígena é que invadiu os fazendeiros, o parque é que invadiu. Eles decretaram o parque, não estou contra nem nada, estou dizendo, mas incluiu os agricultores que estavam lá. Não, desapropriaram, não pagaram. E o produtor está lá dentro, né? Agora, falar que ele invadiu, não, porque a imagem satélite não se perde, eles ficam guardando isso. Agora, a gente tem que ser capaz de interpretar, entender ao longo do tempo, do espaço, como as coisas acontecem. Então, a imagem satélite sozinha não resolve. Por isso, não adianta acumular muita imagem, mapa, tudo, se você não souber interpretar. Isso precisa de inteligência. E se tem uma instituição no Brasil que tem inteligência, eu acho que é a Embrapa. Ah, com certeza. Eu acho. Já tem uma história bem para contar isso, né? Faz parte da história do Agro Negócio Brasileiro. Agora, quais são os principais projetos da Embrapa monitoramento por satélite? Então, os nossos projetos, eles sempre estão ligados a uma demanda. Nós não somos solução em busca de problema. Não. Se ninguém pediu, nós não estamos fazendo. O que nós estamos fazendo, alguém pediu. Então, um projeto grande nosso é de um sistema de inteligência territorial da macrologística da agropecuária. É um sistema que estuda a macrologística da agropecuária brasileira. Ele está na terceira etapa. Na primeira, foi publicada agora, há pouco tempo, na revista Agroanálise, até esse resultado, nós delimitamos as bacias logísticas do Brasil. Quer dizer, a gente fala de escoamento da safra, a safra escoa mesmo que nem água e vai para um porto no mar, aquilo escoa. É uma bacia, uma bacia logística. Nós delimitamos essas bacias logísticas. Segundo, nós estudamos todo esse caminho da safra, ferroviário, hidroviário, ferroviário, etc. E o único critério que a gente usou nessa análise para o Brasil inteiro é duplicar a estrada é bom, asfaltar a estrada é bom, ampliar a porta é bom, tudo é bom. Mas qual é aquela obra que, se você fizer, aumenta a competitividade da agricultura? Aumenta a competitividade do agricultor. Então, só com o critério da competitividade é que a gente analisou a logística brasileira. E eu resumo, e chegamos a sugerir, então, para o nosso ministro, umas 30 e poucas obras, que são as obras que, se você fizer, elas aumentam em muito a competitividade do agronegócio brasileiro. Então, esse é o projeto de macrologística, ele continua. Agora, a terceira etapa, nós concluímos há pouco, é como levar mais de 40% da safra para sair pelo Arco Norte. Hoje sai 19%. Como fazer isso? Quais são as coisas mais essenciais que viabilizam você levar, em 4, 5 anos, 40% da safra para sair lá pelo Arco Norte? Esse é um projeto grande, macrologística da agropecuária. Acho que um outro é tudo o que nós estamos fazendo hoje com os dados do CAR. É um trabalho de gestão territorial mesmo, a análise do papel da agricultura na preservação do meio ambiente no Brasil, a partir dos dados do CAR. Vamos detalhar cada um desses projetos. Agora, é interessante essa questão da logística, como é importante. A gente veio agora, no momento, de uma super safra como essa. O pessoal gosta de falar mais que é uma safra cheia, onde você tem que ter essa logística para escoar rapidamente ou, pelo menos, ter uma logística também para armazenagem. Qual é a avaliação que você faz do trabalho da Embrapa nesse ponto? Isso, a gente, essa é a visão, às vezes, até do agricultor, do cidadão normal, né? Mas também você precisou dessa estrada para trazer o adubo, para trazer o calcário, para trazer máquina. Existe uma retro logística. As duas têm que estar funcionando. As duas têm que estar funcionando. Por exemplo, esse estudo que eu dizia das prioridades, das obras prioritárias, eles foram entregues lá no mês de novembro, né? E a prioridade um do um, porque era a prioridade, assim, em termos de urgência, né? Era exatamente aquele trecho da 163 que deu depois todo aquele problema, né? Estava lá. É claro que não é só uma questão de querer resolver, né? De ter identificado. Há uma série de limitações, inclusive, burocráticas, até no caso... Principalmente. ... desse trecho da 163. Mas, então, você precisa ter critérios e o critério é competitividade. Nós fizemos um estudo para o miolo ali do Mato Grosso, assim, simplificando muito, vamos dizer assim. Se o agricultor, se o produtor dali, ele usar toda a tecnologia que a Embrapa tem hoje, que ela propõe para eles, para plantar soja, por exemplo, e se ele usar também o que as empresas propõem, privadas, etc., Talvez ele aumente a competitividade dele em 12%, em 14%, em 15%. Talvez alguns até aumentem em 18% a sua competitividade, se adotar tudo que tem aí de tecnologia, certo? Mas, se você melhorar a logística, aumenta a competitividade de 32%, 34%, melhorando a logística, né? Então, a gente vê, não que a tecnologia não seja importante, mas que no curto prazo, em primeiro lugar, nós temos que melhorar a logística. Uma vez feita, você continua investindo em tecnologia, etc. Não para, não para. Mas é fundamental, hoje esse é o grande tema da agricultura. Graças a esse estudo, nesse pacote de concessões que teve agora, teve duas ferrovias que entraram lá, que talvez, não sei se teriam entrado, se a Embrapa não tivesse feito esses estudos, etc. Então, hoje, o ministro da Agricultura é um player nisso. Quer dizer, ele tem, ele defende a demanda da agricultura. Você tem uma macro logística que é dos containers, de produto industrial, eles se viram muito bem, sabe? E você tem uma macro logística que é dos minérios, também eles se viram muito bem. Agora, a agricultura, até pouco tempo, ela não tinha isso. Então, a Embrapa Monitoramento para o Satélite mantém e desenvolve esse sistema de gestão territorial, de inteligência territorial, da macro logística brasileira. A gente prevê, inclusive, que no segundo semestre, a gente vai fazer um grande evento, chamando as traders, o pessoal da gestão dos portos, enfim, pessoal de transporte, empresas de logística, VLI, Rumo, etc. Todo mundo, também os produtores, para avaliar mesmo o nosso sistema, criticar, ver como é que a gente pode melhorar. Porque a ideia é que no segundo semestre isso esteja aberto ao público, que qualquer pessoa possa, pelo menos uma boa parte desses dados, simular quanto custa uma carga ir por esse caminho, ir pelo outro, se é oportuno trazer, por essa via aqui, complementos para a minha situação. Eu diria só concluindo que é gozado, porque o Mato Grosso, que é uma grande região produtora, ele era apresentado assim como o patinho feio da logística. Porque está longe de tudo. O Paraná está perto do Paranaguá, São Paulo tem Santos, os outros lá no Nordeste tem Aratu, tem não sei o quê. Mas o Mato Grosso era assim, lá no meio do Brasil, o patinho feio. Pois ele vai virar um cisne, ele está virando um cisne. Porque ele vai ter saída na 163, ele vai ter saída de ferroviária, ele vai ter uma outra saída lá para Norte e Sul, ele tem a saída pela hidrovia do Madeira, e ainda tem a conexão de uma saída para baixo, para Santos. Então é impressionante, porque eu acho assim, no cenário de uns 5, 10 anos, o Mato Grosso, o produtor vai ter muita opção logística para escoar a sua safra em função do destino. Sempre é com atraso, a produção avançou e os investimentos aqui atrasaram, a gente podia ter essa logística muito grande. O custo no Brasil é muito alto, Evaristo. Agora, com essas informações, a Embrapa também pode ajudar na identificação, por exemplo, de áreas de investimento, que é o que se quer. Isso é importante para a expansão do setor agropecuário no país? Nós somos muito solicitados. Um dos grandes projetos nossos foi o do Mato Piba. Graças ao nosso trabalho de inteligência territorial, foi delimitada o que é o Mato Piba. Para entender esse processo de novas fronteiras. O Mato Piba é isso aqui. Não é só a área que você está hoje, você tem que prever que aquilo vai evoluir. Então tem lugar, mas lá hoje quase não tem nada. Bom, mas hoje, daqui a 5 anos vai ter. Então a Embrapa fez não só uma análise do presente, como a gente viu toda a evolução por satélite, e fez projeções de futuros possíveis, prováveis. Isso serviu para delimitar o Mato Piba. E depois, uma série de investimentos que estão acontecendo lá na região, as pessoas procuram muito a gente. Porque quando ela quer uma área, você está procurando uma área, primeiro, ela tem que ser adequada do ponto de vista do quadro natural. O solo tem que ser bom, a chuva tem que ser adequada. Então a gente faz essa análise. Basta isso? Bastava antigamente, hoje não. Você fala assim, mas e se a área é indígena? E se tem conflito? E se tem ocupação de terra? E se é uma área, então você precisa fazer uma análise também do quadro agrário, para ver como é que é a situação agrária. Eu conheço em São Paulo um lugar que tem terra super barata para comprar, para vender. Mas ninguém compra, porque é uma região deflagrada com conflitos agrários, ocupação, invasão. Então a gente tem que olhar muitos fatores. Então muitas pessoas nos procuram, porque a gente analisa o quadro natural, o quadro agrário, analisa o quadro agrícola, a tecnologia, analisa a infraestrutura, malha viária, eletrificação rural, armazenagem, e analisa também aspectos socioeconômicos. É, mas tem aspectos que mudam no decorrer do tempo. É, isso mesmo. Por isso nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós já retornamos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber. e nós vamos fazer um pequeno intervalo. E aí Legenda Adriana Zanotto